Fala galera, Vitor aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Empire of Sin no canal. Vamos dar continuidade aí na série. A gente parou o último vídeo derrotando alguns inimigos, né? Então vamos finalmente entrar aí na safe house. Safe house do Los Hijos de la Llorona, né? Sei lá se eu tô pronunciando certo. Sei que a gente... A chance de a gente morrer é gigante. O jogo... O jogo, ele deixou muito mais difícil, cara. Muito, muito mais difícil. Primeiro cara aí a gente não conseguiu matar. Não entendi o que esse cara fez. Ele é o... Eu acho que ele é o chefe, né? Ele é o... O Salazar é o chefe, não tenho certeza. Cara, tem muito guarda aqui. Muito, muito guarda. Os inimigos que eu enfrentei, que eram mais fortes, não tinham tantos guardas igual esses caras têm, né? Isso com certeza foi mais uma coisa que o jogo colocou para dificultar aí a nossa vida. O Salazar é o que o jogo colocou para dificultar aí a nossa vida. Bom, a Maria tem alguns... Vamos... Vamos tacar o Salazar reino aqui mesmo. Bom, falta pouquinho para matar ele. Acho que agora vai dar para a gente fazer, né? Vamos usar a nossa Kill Chain aí. A gente manda ele para o... Para o saco aí. O líder, né? Vamos matar a Nora. Essa habilidade, ela era muito... Ela continua boa, né? Mas ela era muito overpower... Antes da atualização, né? Bom... Como eu acho... Esse aqui se pegar todos, mata, né? Como eu acho que não vai pegar... Vamos nesse aqui, não vai matar, mas... Vai... Deixar ele bem fodido. Bom... A menininha lá da bomba está fazendo falta, né? Apesar que a gente vai jogar uma bomba aí... Apesar que a gente vai jogar uma bomba aí... Se eu tiver, né? Mas a menininha da bomba, cara... Ela pelo menos tem... É... Como se eu não precisasse pôr, né? É uma habilidade dela... Então faz falta. Bom, deixa eu... Vamos hilar ele... Vamos jogar uma granadinha... Onde? Aqui já é bom, né? Aqui não vai matar os dois... Essa aqui tá de sniper... Ela aperta assim, é... Acho que é idiotice a gente atacar ela, né? Se preocupar com ela... Então aqui mata um e arranca bastante... Vamos atacar... Vamos atacar aqui mesmo... Morreu aqui... Morreu... O cara tá sangrando... Então com Grover... A gente não tem... A gente não tem granada... Vamos colocar essa no chão logo, né? Com a Maria... A gente também não tem granada... Tem marca que está organizada... 86%... É... Melhor atacar esse aqui, né? 50% de chance vai de pegar a faca, vamos atacar né, bom deu poison nele, provavelmente ele vai morrer, trocar a arma aqui, então começa tudo de novo, todo turno de novo, deixa eu ver aqui, a gente tem um medkit né, vamos usar agora não, dá para a gente usar o last, last reads ali, vamos ver essa granadinha aqui, esse cara aqui que está me preocupando né, tem dois caras aqui que estão me preocupando, eles são bem fortes cara, eu vou usar o last beats aqui mesmo, nossa tirou 24 cara, crítico, deu overwatch, hum ela quase parou onde estava perfeito ela parar né, se eles param ali onde eu posso jogar uma granada fica top, o Roku cara, eu vou ter que acabar colocando ele, vou colocar ele aqui numa, tá desprotegido ali velho, bom, eu vou colocar ele aqui, vou atingir ele, só 12 ainda bem, mas eu vou colocar ele aqui, mas eu vou usar aqui um, um kit médico né, tem um troféu né, eu já falei para vocês, relacionado a não perder ninguém do grupo né, então a gente não pode deixar ninguém morrer aí, bom, Groover Monks, o que que a gente faz aqui cara, bom, vamos ver se dá para trocar nossa arma, a gente bota um, aqui tinha um lance né, ó não, agora não dá mais né, se a gente usar arma secundária não dá mais, mas antigamente dava para você primeiro usar arma secundária, colocava na primária você meio que fazia duas ações né, de ataque, então agora não dá mais, que pena cara, Ponguia do Cerrone, vou trocar a arma dele, o Shotigan só vai pegar uma pessoa né, aí, menos um, o cara ali morreu né, estava com poison, chegou aí para o nosso querido, Daniel Mackie, cara, mato ela ou não, aqui eu posso tirar bastante né, já, mas vamos eliminar ela já né, melhor, vamos dar sorte para o azar não, os carinha aí bem chatinho né, tirou 29 da gente, a gente deu o contra-ataque, bom então vamos com o Roku Melute aqui, ele só pega o cara aqui, o cara vai tirar bem pouco, mas vai ter que ser né, tirou 16 só, vamos trocar a arma do Grover, não dá para fazer o lance lá mais né, do 17, Maria vai tirar bem pouco também, vamos tentar testar essas habilidades dela aqui, a possibilidade dela aqui vai ser inútil para a gente né, vamos tentar essa aqui né, bom, não vi nada demais né, bom, o Guido é Sniper né, acerta bem só de longe, conseguimos acertar o cara pelo jeito a gente deu stun nele né, deixa eu ver a grana, é não, vamos de boost fire mesmo, pegou todos os tiros aí, bom o cara colocou um overrot, isso aí 2 Bom, a gente tirou o overwatch dele Top Nem eu esperava isso Atacamos com o Grover e com a Maria Bom, o Guido Vai atacar aqui mesmo, né O cara estava stunado A gente matou ele aí Beleza, e vamos finalizar com O grande Líder Daniel McKee, né Vamos usar a habilidade dele aí Então beleza, pessoal Nossa, todo mundo gritou aqui Conseguimos aí a vitória Eliminamos os Os Los Irros de la Leoronas Bom, a gente pegou tudo deles, né Pegamos uma arma aí Tipo melee, né O silenciador Que dá Esse combate report Ele está dando mais coisas, né Agora Antes não aparecia isso aqui Bom, então Eliminamos mais uma facção Vamos dar o takeover aqui no lugar Vamos transformar aí Sei lá, cara Num bar mesmo, né Então Então aparece a mensagem aí, né Que o Tudo é nosso agora É... Cara, está um pouco mais difícil Mas ainda assim Eu estou jogando no médio, né Então Não está impossível Mas Algumas coisas não dá para fazer mais Por exemplo O lance da De usar a primeira arma secundária E depois a arma primária, né Eles corrigiram isso Agora você só pode atacar uma vez mesmo A não ser que você use alguma habilidade especial, né Então Vou ficando por aqui, pessoal Muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo A gente se vê no próximo vídeo aí De Empire of Sin Vamos Eliminar, né Acho que faltam Acho que Vamos até ver aqui Diplomas Opa Faltam Três facções, né É... Duas delas são neutras com a gente E uma São nossos inimigos, né A gente vai para cima desse Northside Mob aí nos próximos vídeos E vamos tentar terminar essa série aí, beleza? Então se possível Deixe seu gostei Compartilhe aí Ajuda demais o canal Se inscreva no canal também Deixe qualquer comentário aí Sobre o jogo Sobre a série E valeu demais Até a próxima Falou Próximo Próximo Próximo